Só vamos a nossa primeira aula de disciplina, essa assim, inteiramente teórica, sem continhas, sem exercícios, sem demonstração, sem nada, cujo objetivo é caracterizar o que é um sistema de apoio à tomada de decisão, quais são os componentes desse sistema, o que a gente espera de obter como resultado de um sistema de apoio à decisão. E, consequentemente, para a gente obter o resultado, a gente vai ver que tipos de resultado que a gente pode gerar com um sistema de apoio à tomada de decisão. Mas antes de começar, eu queria deixar algumas coisas bem claras aqui, que é sistema de apoio à tomada de decisão, caso vocês queiram procurar por recursos extras, materiais extras, livros, etc., tem algumas variantes do nome, que é sistema de suporte à decisão, sistema de suporte à tomada de decisão, sistema de apoio à tomada de decisão, sistema de suporte à tomada de decisão, enfim, tem várias, o sistema de apoio à tomada de decisão, acho que eu falei, né? Tem algumas variações aí no nome do nosso SAD, que aqui na UFMS, dentro do curso, a gente chama só de sistema de apoio à decisão. Além disso, o sistema de apoio à decisão, ele tem algumas confusões devido a outras áreas no qual ele pode ser utilizada ou que ele faz uso. Então, por exemplo, o SAD, ele é um componente do Business Intelligence, inclusive o livro que eu recomendei para vocês, do Carlos Vercelles, é Business Intelligence and Decision Support Systems, tá? Então, muitas vezes vocês podem achar o SAD como sendo um Business Intelligence, um Business Intelligence como sendo o SAD, na teoria há a diferença dos dois, mas como o objetivo dos dois é muito parecido, como eles fazem uso de arquiteturas e componentes muito parecidos, pode haver essa confusão, tá? E também tem a questão da mineração de dados e aprendizado de máquina, que são recursos utilizados dentro do SAD. Então, tem muita gente que trata SAD, mineração de dados por SAD, ou SAD só por mineração de dados, enfim, tá? Porque o objetivo do sistema de apoio à decisão, um dos objetivos é você fazer uma análise em cima dos dados para gerar algum tipo de conhecimento com base nos dados, tá? Esse conhecimento pode ser dado no formato de uma descrição, como a gente já tinha falado, quais são os grupos de clientes da minha base de dados, quais são os padrões de consumo, previsões, qual meio de propaganda é mais efetivo para os meus negócios, tá? Então, isso tudo é feito por meio de análise de dados, por isso é a confusão de mineração de dados e do aprendizado de máquina, que também é utilizado dentro da mineração de dados, tá? Para fazer o processo de extração de padrões. Por fim, tá? Tem uma pequena confusão, outras confusões que podem haver, tá? Se vocês lembrarem lá de FTI, né? Tinha algumas pirâmides organizacionais que dividiam lá as áreas da empresa, né? Por operacional, gerencial, estratégico, nem essa eu peguei que tem nível de automação embaixo também. Então, a pirâmide em si só, ela varia, tá? Por si só. E o SAD, né? Como um sistema computacional dentro da organização, ele pode variar de área para área também. Então, por exemplo, eu peguei essa figura aqui da pirâmide de sistemas de informações com quatro níveis aqui, que é o estratégico, gerencial, operacional e de automação. E o SAD, tá? Ele se encontra apenas dentro do nível gerencial, ou seja, apenas os gerentes fariam uso desse sistema de apoio à tomada de decisão, tá? Aqui numa outra pirâmide, que se você procurar na internet, o SAD, ele está dentro da alta gerência. Lembrando que a alta gerência seria o estratégico aqui, tá? O topo da pirâmide, que aí mudou um pouquinho a nomenclatura, tá? E já não está mais na gerência intermediária, ou seja, já está sendo tomado pelos diretores da empresa aí, que estão fazendo uso do SAD, tá? E tem uma outra pirâmide aí, já com a divisão também de três níveis, né? Estratégia, o tátil, o operacional, em que você tem decisões sendo tomadas em todos os níveis, tá? E a gente vai ver que no final das contas, o sistema de apoio à decisão, ele pode ser utilizado nos mais diversos níveis, tá? Mas só para deixar claro que, às vezes, você fala, pô, o professor falou que poderia usar nos três níveis, diz aqui, o cara fala que só pode usar em um mês, etc. Bom, depende muito da interpretação do autor a respeito do que é um sistema de apoio à decisão e que tipo de decisões que esse sistema pode fornecer, tá? Na humilde opinião do dicente da disciplina, tá? O sistema de apoio à tomada de decisão, ele pode ser utilizado aí nos mais diversos níveis, inclusive no nível operacional, que é quando que eu vou fazer o pedido do estoque, o quanto de estoque que eu devo pedir, quanto de insumo de um produto que eu devo pedir, tá? Até no nível estratégico, tipo, ó, eu preciso abrir uma nova companhia. Onde que eu vou abrir essa companhia? Aí a gente pode ter um modelo de otimização por trás, que vai nos indicar qual que seria o melhor lugar para abrir uma nova sede da nossa companhia, tá? Então, tem ou pode ser utilizado, na minha humilde opinião, em todos os níveis, mas pode causar uma confusão devido às diversas interpretações que existem na literatura a respeito do que é um sistema de apoio à tomada de decisão, tá? Então, aqui no, considerando, né, que o sistema de apoio à tomada de decisão, ele pode ser utilizado, pode permear entre os diferentes níveis da organização, né, nós temos mais ou menos aqui uma ideia, um fluxograma do SAD, né, onde ele coleta tanto dados operacionais, quanto dados gerenciais, tá? Quanto dados externos. Oxe, mas por que eu preciso coletar dados externos à minha organização para tomar uma decisão, tá? Uma, para você ver a percepção do mercado com relação ao seu produto e tomar alguma decisão com relação a isso. Por exemplo, companhias como a Coca-Cola, enfim, outras empresas muito grandes, tá? Elas têm o costume, um dos costumes delas, é ficar monitorando rede social para, dado um lançamento de produto, dado uma nova propaganda em geral, enfim, verificar qual foi a repercussão daquela propaganda. Então, se você fez uma propaganda, propaganda pegou mal, e hoje em dia, muitas coisas pegam o mal para a empresa, se ela não tomar um certo cuidado, o pessoal já começa a falar mal, a reputação da empresa vai lá embaixo, o valor de ação da empresa cai, o pessoal para de comprar o produto da empresa, etc. E ele precisa, a empresa precisa tomar uma decisão para corrigir isso daí, para voltar a subir a ação, voltar a vender, etc. Só que esse tipo de dado não está internamente em empresa, esse tipo de dado está sendo comentado na rede social. Então, é importante pegar esse tipo de dado externo à rede social, tá? Outro exemplo, ficar monitorando notícia para saber o que os seus concorrentes estão lançando, se a hora que fez um lançamento, um anúncio, etc, aquilo lá teve um impacto na ação da empresa, no número de vendas daquela empresa, etc. E aí você tem que tomar uma decisão, pô, vou fazer uma estratégia de marketing aqui diferente, dar mais desconto no meu produto, vou ter que lançar um produto igual ou melhor que o concorrente? Então, a fonte externa é importante, tanto quanto a fonte interna, para saber qual que foi o meu lucro, qual que é o meu desempenho, se eu vou precisar contratar mais funcionário com base no meu histórico, porque no meu histórico, quando chegou mais ou menos nesse período do ano, ou quando minha empresa teve um comportamento X de vendas, eu tive que acabar contratando mais funcionário, então já posso me precaver nesse momento, e tudo isso oriundo de dados internos na empresa, tá? Então, a ideia é que você pegue esses vários dados, né? Que você gere os mais diversos relatórios possíveis para o suporte, a tomada de decisão, tá? E esses dados aqui, que são coletados e trabalhados, né? Já que eles podem vir de diferentes formas, sejam os dados internos, externos, enfim, cada dado que você coleta pode estar em determinado padrão, um em centímetro, tem métodos, etc. Um pode ser texto, outro pode ser dado numérico, ou pode ser imagem, que seja dependendo do sistema de suporte a decisão, vai haver uma unificação, uma padronização desses dados, para gerar os dados de fato que o sistema de... que os modelos de SAD, eles irão trabalhar, tá? E aí a gente tem, por fim, os modelos de SAD, que é os que tentarão extrair padrões, descrever os dados, fazer predições nos dados, enfim, gerar, suportarão a geração dos relatórios, enfim, das mais diversas formas, como a gente vai ver, tá? Para gerar o relatório, enfim, o usuário fazer uso, o usuário do sistema de suporte, tomar a decisão, fazer uso desses relatórios. Então, essa é a ideia aqui do geral, vamos dizer assim, o fluxograma geral do SAD, tá? Assumindo que o nosso SAD, ele vai permear pelos mais diversos setores da empresa, tá? E lembrando, tá? Que conforme a humanidade evoluiu tecnicamente, inclusive os meios de comunicação, internet, etc., começaram a evoluir, as empresas começaram a armazenar mais informações, tá? Então, se você pegar só a Amazon, os registros de vendas diárias da Amazon, superam gigas e gigas, não chegam nos teras ainda, diário, mas enfim, poucos dias já chegam nos teras de dados, a Amazon vai armazenando, vai coletando todos esses tipos de dados, já que é possível coletar os dados dos mais diversos lugares do mundo, devido à internet, é fácil armazenar, já que o custo de armazenamento até o SAD já barateou pra caramba nos dias atuais, tá? E muitas vezes, tá? Nesses dados, ou esses dados, eles contêm informações úteis, tá? Para que a empresa consiga tomar decisões mais rápidas e efetivas, como o caso da propaganda que eu falei, do impacto da propaganda de um produto, tá? Saber se um concorrente está lançando alguma coisa, ele está saindo na minha frente, as ações dele estão subindo, a minha estão caindo, etc., tá? Então, é importante para as empresas que elas consigam, uma vez coletados e armazenados com o conjunto de dados, extrair conhecimento para suportar a tomada de decisão dela, para que ela seja mais efetiva, ou seja, diminua o custo e tome redecisões mais rápidas, tá? Ou aumente o seu lucro também, tá? E ele adquire vantagens competitivas, porque uma vez que o seu cliente está ganhando de você, as ações dele estão diminuindo, as vendas dele estão aumentando, etc., se ele é concorrente, consequentemente, estão em impacto nas suas vendas, nas suas ações, etc., tá? Então, é muito útil para adquirir vantagem competitiva, tá? E, uma observação que eu já faço logo abaixo desta fala, é que eu tenho a tendência, os livros têm a tendência, etc., de usar o SAD nessa questão de vantagem competitiva de empresas, maximização de lucro, diminuição de custos, etc., mas, tá? Não somente organizações com fins lucrativos podem fazer uso de um sistema de suporte à tomada de decisão, tá? Por exemplo, dois exemplos que eu vejo muito, ou já vi, eu achei muito interessante do SAD, é que o pessoal do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, eles utilizavam o sistema de apoio à decisão para fazer análise se existiam compras que fugiam muito do padrão de compra, tá? Então, lembra que na primeira aula eu falei, a gente vai ter análise outlier, tá? Para ver, gerar um alertinha ali, se tem algo desviando do padrão, tá? Então, aqui tem um SAD, o sistema de Tribunal de Contas do Rio, estava usando um SAD para verificar se existiam compras de produto que fugiam muito da normalidade e dar um alerta para o Tribunal de Contas. Lembrando que é um suporte a tomar decisão. O cara emite um alerta, o responsável vai ver, não, isso faz sentido, vamos entrar com o processo dos caras. Eu falo, não, isso daqui deve ter acontecido por causa disso, 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 e não vou tomar a decisão de processar os caras. Segue a vida normal, tá? Então, essa é uma aplicação que eu achei bastante interessante de um SAD e outra que eu achei bastante interessante é tentar fazer previsões de focos de dengue dentro da cidade com base em dados históricos e aí você já tenta fazer a nebulização mais concentrada, já tenta fazer ações mais concentradas naqueles locais, tá? De forma a tentar disseminar a doença, tá? Disseminar a doença, não, evitar a disseminação da doença, ok? Então, são usos bastante interessantes, tem vários outros tipos de uso que podem ser aplicados a organizações não governamentais. No caso do Rio de Janeiro, só para citar um exemplo, acho que eles tinham um padrão de compra de garrafinha de água lá, que era de R$3 a R$5, eles pegaram garrafinha de água a R$17,00 lá na licitação, tá? Mas isso feito de análise automática, porque muitas vezes é difícil você obter isso na mão, já que são muitos dados, muitas transações a serem analisadas, tá? E antes de chegar no que são os sistemas de suporte à decisão, nessa primeira sessãozinha da aula, eu vou gravando vídeos por sessões para não ficar muito maçante, tá? Perceba que em vários momentos, não sei se foi aqui ou algum lugar, cadê aqui, como gigantesca de dados, tá? Eu usei transformar dados em informação e conhecimento, tá? O que que diferencia um dado de uma informação e de um conhecimento? Bom, dado a gente já sabe que é, tem um 10, tem um 20, tem um nome lá, Rafael, enfim, aquilo ali é um dado, tá? Mas como que eu transformo o que que é um dado, o que que é uma informação, o que que é o conhecimento, como que eu posso transformar um dado em informação e conhecimento? Só para deixar isso claro nessa primeira parte, tá? Então, dados, tá? Nada mais são que informações, podem ser bytes ali, que vão representar um valor, tá? Então, como eu falei, 20, 30, Rafael, 50 e etc. Aquilo ali é um dado, representa um valor, mas isso de maneira isolada, tá? Não representa nada, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, uma pesquisa eleitoral, são coletados dados, né? Suas opiniões e escolhas sobre determinados candidatos. Cada opinião ou escolha individual, não significa muita coisa. Então, qual que seria o exemplo aqui? Eu entrevistei fulaninho A, fulaninho A falou que vota no Serra. Serra nem é candidato, mas enfim, só para a gente não entrar em questões políticas, tá? Vota no Serra. Então, esse cara falou que vota no Serra. Pronto. Esse cara aqui, outra pessoa que entrevistei, falou que vota na Dilma. A outra pessoa falou que vota na Moed. Então, eu tenho dados. Esse cara vota no Serra, esse cara vota na Dilma, esse cara vota na... E o que que isso significa? Que informação que isso me traz, além de saber que fulano A vota no Serra, fulano B vota na Moed, fulano C volta na Dilma. Isso de maneira isolada não me traz nada, tá? Mas perceba que se eu pegar esses dados individuais e unir, tá? Com outros dados e tentar extrair uma estatística, por exemplo, desses dados, isso já vai me trazer uma informação. Então, por exemplo, olha que a diferença. Então, eu peguei todas as pessoas que votam no Amoedo e somei. Peguei todas as pessoas, os dados das pessoas que votam na Dilma e somei. Peguei todos os dados das pessoas que votam no Serra e somei. No final, eu tenho a quantidade de votos de cada candidato que foi obtida na minha pesquisa e eu vou ter um percentual, tá? Isso já me traz uma informação. Eu consigo saber quantas pessoas estão propensas a votar no candidato A, quantas pessoas estão propensas a votar no candidato B, quantas pessoas estão propensas a votar no candidato C, tá? Então, agora eu já tenho uma informação. Qual que é a propensão de voto de um candidato, tá? Então, uma vez que a gente pega esses dados e trata esses dados de alguma forma, fazendo soma, extraindo estatísticas de maneira geral, tá? Isso já me traz uma informação, tá? Que pode ser útil por si só no processo de tomar a decisão. Então, vamos continuar nessa linha aí da eleição, tá? Se eu tiver lá, pô, o meu candidato, ele é o segundo na intenção de voto. Pô, eu preciso melhorar minha campanha, eu preciso fazer mais santinho, eu preciso, nem sei se tem santinho ainda hoje em dia, enfim, preciso fazer alguma coisa porque eu tô atrás na eleição, certo? Então, só informação por si só já me gera um insight, vamos dizer assim, pra eu tomar uma decisão, tá? Já me gera algo útil pra tomar uma decisão. É, mas beleza, isso daí é legal e tal, mas tem algo que vá além da informação? Tem, tem o conhecimento, que é quando eu pego um conjunto de informações, tá? E tento extrair um padrão ou tento extrair, vamos dizer assim, a informação das informações, tá? Por exemplo, se eu pegar a intenção de voto, tá? Ou as várias intenções de votos ao longo do tempo, então, por exemplo, peguei a semana 1, tem as intenções de voto. Peguei a semana 2, tem as intenções de voto. Peguei a semana 3, tem as intenções de voto. Se eu notar que, por exemplo, ao analisar essas informações, esse conjunto de informações que foram obtidas através do processamento dos dados, e eu verificar que ao longo das semanas a intenção de voto do meu candidato está diminuindo, eu extraí um conhecimento a respeito da intenção de voto, certo? Não tem mais só a informação que foi o dado processado. Eu processei essas informações, eu consigo extrair um conhecimento, que também pode ser útil pra tomar a decisão. Ou seja, se eu tô verificando que ao longo das semanas o meu candidato, tá? Ele está caindo cada vez mais na eleição? Pô, a tendência é que ele perca a eleição. Se tiver outro subindo, se tiver outro que tá com um potencial já maior que o dele, com uma tendência de crescimento maior que o dele, então tem que tomar algum tipo de decisão, tá? Então o conhecimento, ele vai além da informação por si só, que foi algo que já me deu um insight legal, mas através do processamento dos dados, tá? Então essa diferença entre as três, tá? O conhecimento é a informação trabalhada, portanto, tá? Então aqui nós temos um conhecimento, tá? Então, por exemplo, eu posso ter alguns exemplos de conhecimento que eu posso extrair do conjunto de dados, tá? Um conjunto de regras que explicam por que um determinado cliente é propenso a dar um calote. Ah, que legal! Aproveitar o gancho, eu não tinha planejado isso. produção científica... Mas enquanto eu estava falando agora que me veio a cabeça... Não tem que apertar não, tá, gente? Mas, por exemplo, a gente extrai aqui num projeto com a medicina, isso daqui são resultados de exames, se o cara é smoker ou não, é fumante ou não, e etc., o que que leva um idoso a ter alto nível de estresse e baixo nível de estresse. Então, se o resultado desse exame aqui que chama GDS tot for maior que 4, ele já tem alto nível de estresse. Se não for e ele for fumante, aí se ele for fumante e o GDS ele for maior que 2, já não precisa ser maior que 4, então ele tem alto nível de estresse, tá? E com isso a gente consegue formar um conjunto de regras que explicam por que que um idoso é estressado ou tem estresse e não tem estresse. Então, isso foi um conhecimento extraído a partir de um conjunto de dados. Só para mostrar um gancho que agora que eu lembrei que eu estava trabalhando nesse artigo aqui, tá? Conjunto de parâmetros que determina a importância de um critério dentro de um processo de otimização. Então, o que que isso significa, tá? Está indo em melhores partes. Vamos supor que eu tenha eu acho que eu tenho ilustração aqui para aqui tem um exemplo que a gente vai fazer na aula com gastos com TV, gasto com rádio e aumento de vendas eu consigo através dos coeficientes aqui obter qual que é o tipo de gasto que eu tenho que tem maior impacto nas minhas vendas ou no aumento das minhas vendas, tá? Então, através desses coeficientes de um modelo de otimização vai ser possível a gente obter esse tipo de informação apesar da descrição ser um pouquinho complicada é isso que significa, tá? E tendência de queda e popularidade do candidato da reputação de uma marca de vendas enfim em geral o que a gente consegue ou vai conseguir obter através das séries temporais vou ver se eu tenho uma ilustração disso daqui também tá? Por exemplo através das séries temporais a gente pode analisar e ver se é uma tendência de queda essa tendência de queda no caso aqui de reputação, tá? Mas pode ser de vendas enfim pode ser de consumo o que você quiser que possa ser representado ao longo do tempo, tá? Então, pessoal essa é a primeira opa essa é a primeira parte dessa primeira aula e agora a gente começa aí a detalhar destrinchar um pouco mais o que é um sistema de suporte à decisão que tipos de tomada de decisão podem ser suportadas por esse sistema quais que são os componentes que tipo de modelos a gente pode gerar enfim dá uma detalhada geral onde antes da gente partir para a parte dos modelos e para a parte algorítmica em si tá? Então, até o próximo vídeo o que é um que é um